O Doutor Cardoso está aí? Alexandre recorre ao escritório de Luiz Carlos para se defender de uma acusação de tráfico de drogas. Lá, ele conhece Mariana. Exploro muito aqui nesse emprego. Para a filha do advogado, Alexandre parece um jovem frágil, indefeso. Começa a história de amor que vai terminar em morte. Uma pessoa com um passado criminoso, atuante quase que no estado de São Paulo, com condenações aqui, Palmital, Ourinhos, com vários tipos de crime. Se ela via um animal ferido, se ela via uma pessoa precisando de ajuda, ela não pensava duas vezes em estender a mão. Ela fazia isso imediatamente. Alexandre e Mariana começam a namorar. No início, ninguém sabe da relação. Mariana, apaixonada, acredita que pode afastar o namorado do tráfico de drogas. Quando viu, você estava apaixonada por um cara que é traficante. E como sair? Não tem jeito de sair. Você tem que tentar tirar a pessoa. E fugir, fugir para bem longe. Com certeza ela não sabia no início, não. Ela conheceu o Alexandre... A Mariana nunca, assim, usou droga. Ela passou a viver por conta desse amor, né? Um bandido, ela queria tirar ele dessa vida. Mal sabia ela que não podia, né? O adolescente, criado dentro de uma família de classe média, como esse caso, uma pessoa que tem uma certa noção de realidade, de repente se vê diante de uma outra realidade, aquela desconhecida. E isso exerce o poder de sedução, principalmente para o adolescente. Cada dia mais apaixonada, Mariana resolveu assumir para a família um namoro com Alexandre. Ela sabia que a decisão não iria agradar ao pai. O pai de Mariana tenta convencer a filha a desistir do romance. A conversa é tensa. O pai pede para que ela se afaste de Alexandre. Mas os argumentos não funcionam e ele decide proibir o namoro. Mariana, Mariana, eu não vou permitir esse namoro, ok? Ponto final. Ela confirmou para mim que realmente estava se relacionando, que ele era uma boa pessoa, que ele era isso, que ele era... Não presta, conheço, sei quem é. Ela tentava tirar ele do vício, né? Por gostar muito dele, por consequência disso, ela acabou envolvida no meio. Mariana voltou a falar com o pai e a defender Alexandre. Ela não desistiu. E chegou a pedir emprego para o namorado no escritório do pai. Depois de muitas conversas, Luiz Carlos atendeu o pedido da filha. Esse rapaz acabou indo para São Paulo aí uma ou duas semanas comigo. E foi o bastante para ver que continuava sendo efetivamente um marginal. E foi o bastante para que eu o afastasse e pedisse a ela veementemente que tirasse ele da vida dela. Mariana começou a se afastar dos amigos e da família. Ficava mais tempo na favela Santa Cruz do que em casa. Aos poucos, o mundo do crime começou a fazer parte da vida de Mariana. Ninguém mais via todo mundo que eu falava da Mariana. Ninguém via, ninguém sabia onde ela estava. Na favela Santa Cruz, a garota rica, filha de advogado influente na cidade, é aceita por viciados e traficantes. Eles têm planos para ela. Onde ela ia junto, se acontecesse alguma coisa com um deles, o Alvarelli limpava a barra dela e limpava a barra deles também. Então eles usavam ela. Para eles era conveniente. Ela entrava, saia da favela normalmente, sem problema algum. Pontos de tráfico de droga, e ele começou a frequentar esses pontos e começou a levá-la junto. Começou a levá-la junto, começou a levá-la junto. E aí a coisa foi complicada, parece que o envolvimento dela passou a ser maior a cada dia. Muitas vezes, Alexandre usava o carro de Mariana para transportar drogas e escapar da polícia. Com a filha do advogado por perto, tudo parecia seguro. Eles usavam para ir buscar e levar para assalto. As brigas de Mariana com o pai ficaram cada vez mais frequentes. O clima na casa era insuportável. Na esperança de viver uma história de amor, ela tomou uma decisão. Aí o relacionamento aqui dentro de casa foi se tornando difícil. Ao ponto dela ligar aí para a mãe dela e dizer que não dava mais para ficar aqui. Quando que a gente vai imaginar que uma moça de família, sabe, que tinha tudo? Morar perto da favela, ou frequentar a favela, ou ter amigos da favela. Nada contra a gente que mora na favela. Tem muita gente boa. Sabe? Mariana, que dá aulas de inglês para se sustentar, aluga uma casa vizinha da favela Santa Cruz. Ela quer ficar mais perto do namorado. Agora sustentava ele, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas eu nunca ouvi a Mariana usando droga. Eu nunca vi. Pouco se sabe da vida de Mariana na favela. Amigos e parentes contam que poucos meses antes de morrer, ela teria rompido o namoro com Alexandre. Mas era tarde demais para voltar à casa do pai. A polícia garante. Mariana acabou se envolvendo com outro homem, mais violento, e acusado de ser traficante. Jair Perreira de Souza foi o último romance da vida da moça. Ela já havia terminado o namoro com Alexandre há um certo tempo. Ela terminou, foi morar na favela com o Jair. A única coisa que eu sei do Jair é o seguinte, que ele é o braço direito do Serjão. O Serjão manda matar, o Jair vai e mata. É a única coisa que eu sei dele. Sérgio Silva dos Santos, o Serjão, 27 anos, é acusado de ser o líder do tráfico de drogas na favela. E o mandante do assassinato de Mariana. Toda pessoa que deve para um traficante, eles mandam cobrar uma vez, eles mandam cobrar duas vezes. Na terceira vez, eles já mandam matar. Morte do Armando do Serjão, é o Jair que vai executar. Para a polícia, este é o homem que Mariana, uma jovem de classe média alta, professora de inglês, educada nos Estados Unidos, escolheu como companheira. Para a família de Mariana, o namoro nunca existiu. E ela teria sido morta ao ser usada num acerto de contas entre traficantes. Acho que ela era tão ingênua, dava a impressão que ela estava vivendo num mundo que não era assim, tão absurdo, tão mal, que ia fazer tão mal para ela. Acho que ela achava que ela ia, da maneira que ela entrou, ela ia sair numa boa e não ia ter problema nenhum. Mariana nunca deixou de trabalhar como professora de inglês, mas acabou se envolvendo na guerra entre traficantes. Ela teria servido de isca para o namorado, Jair, atrair quatro pessoas para uma emboscada na Via Dutra, estrada que liga São Paulo ao Rio. O carro utilizado para levar esses quatro jovens ao local dessa emboscada era o carro de Mariana. Acabamos descobrindo, então, toda uma rede que envolvia a própria Mariana, ou seja, ela era membro dessa rede de tráfico de entorpecentes. 18 de janeiro de 99. Na saída da Boate Barcelona, frequentada pelos moradores da favela Santa Cruz, Mariana oferece carona a quatro rapazes. Entre eles, está Robson Pereira dos Santos, o Santista. Ouvia-se na favela, segundo as versões desses três rapazes, que alguém iria morrer, porque não estava andando de acordo com as linhas traçadas pelo Sérgio, pelo traficante-chefe. Para a polícia, o Santista teria desobedecido uma ordem de Serjão, acusado de ser chefe do trafico. Ele estava condenado à morte. O homem escalado para cumprir a execução. Jair, o namorado de Mariana. Eles queriam matar os meninos numa estrada qualquer e já deixa lá. Segundo o depoimento dado por testemunhas à polícia, Mariana forja um defeito no carro num local previamente combinado com o namorado Jair. E ela parou o carro exatamente ali no acostamento da rodovia Dutra e pediu para que eles descessem do carro, para empurrar o carro. Quando eles desceram dessa árvore aqui, saíram duas pessoas, que era o Jair e o outro menor, o acompanhante dele, que nós venhamos descobrir depois. Santista! Robson, o Santista que está marcado para morrer, escapa se escondendo no matagal. Luiz Fernando de Souza, a tarde dessa rodovia, desaparece na escuridão. A emboscada não dá certo. Mesmo assim, Mariana segue em pedido. É hora de pegar Jair e o parceiro e sair do local do crime. Michel Rogério da Conceição se finge de morto e sobrevive. Marco Antônio dos Santos Hilário é o único que morre. Era 17 de janeiro, um dia antes da morte de Mariana. Jair e outro rapaz saíram de trás da árvore atirando. Uma pessoa morreu. Essa aí foi a premeditação, foi toda da Mariana. Você só participou? Participei. A família e os amigos de Mariana não acreditam que ela tenha participado de uma escada para matar quatro pessoas por livre e espontânea vontade. Pelo respeito ao sentimento, eu não acredito que ela tenha sido convidada a participar de um atentado contra a vida de alguém e tenha participado disso. Três moradores da favela Santa Cruz sobreviveram a emboscada. E uma das testemunhas do assassinato passou a ser Mariana. Daquele momento em diante, a filha do advogado ficou marcada para morrer. Ela ligou para mim. Aí eu falei para ela, Mariana, vá embora. Ela era a única pessoa que eles temiam. Acontece que três sobreviveram. Bem, esses três sabiam de uma coisa, com certeza, de que a Mariana os havia levado para uma emboscada. Era óbvio que uma vez levantada essa história, partindo deles, vítimas, a Mariana iria acabar contando isso para a polícia. Até porque a Mariana tinha opções. Ela podia se refugiar no seio de sua família, uma família de classe média alta. E mais cedo ou mais tarde acabaria contando todo o enredo de tráfico de entorpecentes em São José dos Campos. O Sérgio, ele manda e desmanda na favela. Ele mandou o Jair praticar um crime. Ele não conseguiu fazer aquilo que ele tinha que fazer. Qual seria o castigo maior para o Jair? Matar sua própria namorada. Daqui a pouco, Mariana cai na armadilha preparada por Jair. Crimes em série em Minas Gerais. O assassino, o homem acusado de uma doença rara, o vampirismo. A Rosa Negra do Harlem, filme inédito, hoje, depois do Jornal da Globo, em Inversini. Ela desafiava. E o Sérgio é o seguinte, o Sérgio, ele manda matar. Ele não gosta, ele manda matar. Boa. Só ver a gente. Só ver a gente. Mariana está tensa. Jair finge procurar alguém. Mariana fica cada vez mais desconfiada. Mas ela não tem tempo de se defender. Tem que ser feita. Desta vez, Jair Ferreira não falha. Mariana é assassinada com nove tiros na cabeça e no tórax, no centro de São José dos Campos. Uma coisa bárbara, desnecessária. Foram dez tiros disparados contra ela. Coisa de... De... De execução mesmo, assim. Não digo pra você... Que era acerto de contas, porque... Pelas contas dela, ela não devia nada a ninguém. O que eu sei da morte da Mariana depois é que... Eles combinaram que tinha... O Sérgio determinou que ela tinha que morrer, entendeu? A partir daí, nós pedimos a prisão preventiva, a prisão temporária do Jair Ferreira de Souza. E do Sérgio, que seria o seu chefe. E ambos acabaram por desaparecer. Eu fui procurado por um advogado, que me disse que estaria apresentando o Jair Ferreira de Souza para esclarecer toda a história. Ou seja, ele queria se apresentar espontaneamente na delegacia de polícia para ser preso. O que não é, convenhamos, natural. Nós acreditamos que ele foi mandado, o Sérgio mandou ele se apresentar, na esperança de que tivesse a sua prisão revogada. E ele... E pra ele, no pensamento dele, era fácil. E foi o que ele fez. Ele se apresentou com o álibi de que matou por amor e não envolveu o Sérgio. Jair Ferreira foi preso. No começo de junho de 99, o acusado foi levado ao fórum para dar o primeiro depoimento à justiça, mas não voltou para a cadeia. Os carcereiros da escolta policial disseram que ele foi entregue na cadeia pública de Putin. Os guardas da penitenciária disseram que não receberam o preso. O certo é que Jair Ferreira de Souza, acusado de ser traficante e assassino com peço de Mariana, desapareceu quando estava sob os cuidados da justiça. Ele não fugiu da cadeia. Entenda-se, fuga. O cara faz um túnel, pula o muro. Esse não fez nada disso. Sérgio Silva dos Santos, o Sérgio, teve prisão preventiva decretada, mas a polícia não conseguia prender. No dia 19 de abril de 1999, o advogado de Serjão disse que o cliente se apresentaria se tivesse a prisão revogada. Serjão negou qualquer participação no assassinato de Mariana e aguarda o julgamento em liberdade. Em total liberdade. O que a lei prevê é o seguinte, se a prisão de uma pessoa é decretada para garantir a aplicação da lei penal e se essa pessoa comparece aos atos do processo, então não tem mais necessidade da prisão. É difícil você conviver quando se quebra a ordem natural das coisas. O filho não vai antes do pai. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. Não é importante. Acho até que se errou tinha que pagar pelos erros. E por ter certeza que se não me disse porque sabia que ia encontrar mais rigor aqui dentro de casa do que encontraria na lei. A lei é isso aí. É só encontrar a boa vontade de um juiz e você responde isso em liberdade. Como o Sérgio está encontrando, vem encontrando a tolerância à boa vontade e à compreensão. Se você tem alguma informação que possa levar a Jair Ferreira de Souza, 20 anos, o assassino de Mariana, ligue para a Linha Direta, Rio de Janeiro, 5479040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de Terra Nostra. até quinta e um forte abraço. Até a quinta e um forte abraço.